O menino nasceu, como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus e vive em mim Debaixo de tuas asas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz O menino nasceu, como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus e vive em mim Debaixo de tuas asas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz O céu começa a se abrir Toda a terra se dobrou a ti Cristo, reino dos reis, venho nos buscar Leva-nos em duas mãos Pela porta da cidade Cantando santo, santo, santo ao Senhor Cantando santo, santo, santo ao Senhor Cantando santo, santo, santo ao Senhor Tu é santo, 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 santo Só tu é santo Os anjos no céu cantam dia e noite, noite e dia Santo, 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 santo Toda a terra proclamará E só o Senhor é Deus Todo joelho dobrará diante de ti Toda língua A minha casa, a minha família, todos cantarão Santo, 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 santo ao Senhor Santo, santo, santo ao Senhor Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar Teu rosto sobre mim Ninguém me toca como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar Teu rosto sobre mim Santo, santo, santo ao Senhor Santo, santo, santo ao Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Amém.